Música Hoje eu estava fazendo um salgadinho aqui e achei bem legal para gravar para vocês Então vamos lá, o salgadinho de hoje que a gente vai fazer é a coxinha Então se você quer aprender como fazer uma coxinha, é só... Você vai pôr na panela a batata, o leite, a manteiga, a água e o tablete na panela Então a gente vai agora esperar ferver, então a gente vai pôr duas xícaras e meia de farinha de trigo Música A gente vai desgrudar do fundo da panela A gente já está desgrudando do fundo da panela, então a gente vai pôr agora na bancada E já está saindo um vaporzinho dele Então a massa já esfriou, agora vocês podem pegar o sabor que vocês preferirem para pôr dentro, para ficar o recheio Aí a gente picou aqui queijo e presunto e carne Eu gosto mais de carne, mas meu irmão prefere queijo e presunto Então agora a gente vai pegar a massa, vai abrir ela e vai pôr o recheio E vai fazer da forma da coxinha Então a gente vai fazer e já mostro para vocês Música Então vai ficando assim Música E aí a gente vai fazendo todas e quando a gente acabar a gente mostrou toda aquela massa que tinha Então ficou todas aqui Aqui ficou a de queijo e presunto e aqui ficou todas de carne E já dá para perceber, né gente, qual que eu fiz Que foi essas daqui São as mais meio esquisitas Mas então agora a gente vai empanar Agora a gente vai empanar as coxinhas Minha mãe ela deu uma arrumadinha nas minhas coxinhas que estavam Então aí agora a gente vai pegar a coxinha E vai pôr nesse ovo Que a gente pegou um ovo e deu uma batidinha nele para ele ficar assim Então a gente vai pegar a coxinha e vai pôr nele E depois vai pôr nessa farinha de rosca Então vamos fazer Música Música Vamos pintar as coxinhas Então você vai pegar uma panela Não tão grande, né, do que, na média assim E você vai pôr bastante óleo Para quando você pôr as coxinhas Elas ficarem mergulhando E você, antes de pôr as coxinhas Você vai deixar o óleo É, ficar quente, tá O óleo já tá bem quente Então agora a gente vai pôr a coxinha Você pode pôr no máximo de Uma a duas Não põe mais de duas, tá Então vamos começar aqui a fritar E virando a coxinha Para que ela não queime E você vai É, fritando Até ela ficar douradinha Mais ou menos Mais ou menos A gente já fez uma Que ficou assim ó Ai, já tá douradinha Então vamos tirar E aí você vai fazendo Isso daqui Com todas as coxinhas Quando você tirar as coxinhas Ali da panela Você vai pôr aqui Em um recipiente Com papel Para escorrer E eu não fiquei Eu fiquei com vontade E eu já abri uma de carne E depois eu abro Para vocês O de queijo e presunto Pessoal, acabei de abrir Uma coxinha de queijo e presunto Eu já comi várias E tá uma delícia Então foi esse o resultado Das coxinhas Espero que tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se inscrevam no canal Aqui embaixo Compartilhem Comentem E é isso Beijos Até o próximo vídeo E aguardem até Outras receitinhas Beijos